o cara aqui ó tá quase lá mas eu quase me mato esse cara aqui matamos aqui ficou bonito, vamos só pra cá agora matamos dois aqui bonito, agora o Damiplay ficou bonito, agora o Damiplay ficou bonito só que o sangue não regenera, o papai mataram, matamos outro aqui bonitão, bonitamente vou ruxar ali galera, tem muita gente aqui galera, olha só, se der certo aqui ó matamos outro aqui, não matamos outro aqui, mas matamos Fala galera, Tranquilidade, Bruna trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje mais um vídeo da série resolução dos deuses né galera, vamos tá jogando com essa resolução aqui ó 1440 por 900, 144 hatch e botei aqui ó, 120 de fove galera, então vai parecer que o o boneco tá voando, tá com mísseis, vamos ver aqui de novo, pra vocês verem que tá ó ó, tudo aqui ativado, essa aqui é a qualidade que eu jogo, vocês podem tá vendo, então vamo pra bala que vocês querem ver bala, vamo pra bala, parece que o o boneco tá com um turbo na bunda ó, rápido pra baixo, cê tá ligeirinho velho vamo ruxar, vamo ruxar muito sem cara aqui ó, não tem ninguém aqui se vigia já corre, tranquilão de controlar, vamo jogar essa ninja aqui que eu vi cara aqui meu Deus, como eu errei esse cara, como eu errei esse cara foi pica meu mano nossa, aí, na moral, tinha que dar um tiro no meu monitor que eu errei esse cara É, Renan, o que é que eu fiz até agora? Acho que eu parei de dar tiro e o pessoal nunca ia matar o maluco, mano. Tomei o tiro da minha granada e hoje tá pica pra gravar, mas hoje já vi que vai dar caô, hein. Hoje já vi que vai dar caô, hein. Tá vindo por trás dele, aqui, ó. Agora a gente já vai tomar desculpa, só pra deixar de soltar. Cara, até nisso os caras cagam, maluco. Os caras pulou por dentro da privada. Já vi, cara. Esse gameplay vai ser pica. Só vou morrer. Eu desfibrilei, o cara entrou dentro da privada e saiu do desfibrilador, mano. Essa gameplay vai ser negativo, não é possível. Só tá dando caô, mano. Só tá dando caô, zato. Pra vir pra cá, você vai ganhar aquele meio ali, né, velho. Jogar essa nele aqui, ó. O cara tá aqui parado no mesmo lugar, não sai do mesmo lugar, o cara morreu. Vamos ver se tem um cara aqui, ó. Tá, quase eu não, mas eu quase me mato esse cara aqui. Vamos ver que ficou bonito, vamos só pra cá agora. Vamos ver que ficou bonito, agora o gameplay ficou bonito. Vamos ver que ficou bonito, só que o sangue não regenera, que o papai mata, né. Matamos outro aqui bonitão, bonitamente. Vou ruxar, ligada, tem muita gente aqui, galera. Olha só, se der certo aqui, ó. Matamos outro aqui, não matamos outro aqui, mas matamos. Não é meu ruxo, isso aqui, tem outro aqui, ó. Tem outro aqui, ó, tudo maluco aqui, mas eu gosto de ruxo assim, tá ligado. Não tem outro aqui, o cara matou, o bagulho ficou doido. Deixa esse cara ali, ó. Sai, sai daí, sai daí, federal. Sai. Sai, 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 cachorrão. Sai, cachorrão. Sai, cachorrão. Vamos dar aquele vulto aqui pro outro. O cara pulando aqui. Tá pulando aqui, cê dela. Tá pulando aí, ele. Tá pulando aqui, papai pega. Papai pegou. Bonitão. Ai, cara, atrás nós. Que isso, essa foi a época, mano. Tem outro cara ali, é sério isso, mano? Vamos ter que olhar daqui. Tem outro cara ali, então vamos lá. Vamos ver qual é, mano. O cara vai ruxar por aqui de novo, velho. O cara vai ruxar por aqui de novo. A primeira partida que eu tô jogando, tem que dar calibrada no dedo, né? Mas agora damos um ruxo na mente, que é a... Vamos jogar essa Pixel Ninja daqui, ó. Daqui ela vai pegar lá, olha só. Aqui ela vai pegar lá, se liga. O que é o Hit? O Hit Marston. O Hit Marston. Vai botar a cara aqui, ele quer botar a cara aqui, olha lá. E eles tiverem. Quer botar a cara aqui. E aí, o Hit Marston. É o Hit Marston. E aí, eu vou ajudar Kelly. Também usamos um людей. É um maletot, né? Super, isso aqui é um animal e aση... Está lotado, o time está encurralado. Estão jogando contra uma panela violentamente violento. Tem outro cara ali. Não tem nade, não tem nada para jogar. A parada ficou doida. O time está preso. Eu estou preso, não tem como sair do lugar. Tem um cara aqui dentro, viu perna dele aqui. Tem beacon, tem tudo aqui. Quebrar essa parada aqui, quebrar esses thugs. Quebrar essa parada agora, mano. Sai fora daqui. Recarrega, 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 mano. Espera aqui. Ai, também a Neide de trás. Também a Neide aqui de trás. Sai, cara, sai! O cara está vindo aí, mano. Não dá esse mole pra mim, não dá esse mole não, cara. É uma barranha. A gente está matando pra quebolitos, é ninguém. O cara está ali todo puteiro, cara. Vamos ver o amigo, vamos ver o amigo. O cara está vindo o coferinho aqui, ó. O cara está vindo do puteiro, mas não tem como pegar esse cara, velho. Pegamos ele agora, pegamos ele agora do puteirinho. Ah, estamos sem munição, estamos sem munição, sem munição, mano. Resolução dos deuses é isso aí, meu irmão. 1400 por 900, 120 de fove, hein, compadre. Vamos tentar ganhar essa parada aí. Vamos tentar ganhar essa parada aí. O jogo está disputado, a gente está preso aqui. Tomamos um BC no TDN. O cara aqui. Joguei granada e dei tiro, moleque. Nunca vi esse. Joguei granada e meu boneco da tiro. Cadê Sniper? Vamos ver o companheiro aqui. O cara estava vivo ali, mano. Viu o corpo se mexendo. Vai pro Genal, vai pro Genal. Aqui parece que paga a coisa do que ele acha. Então, não tem como pegar o canto. Vamos tentar ganhar Money. Vamos tentar ganhar деньги. Vamos tentar ganhar деньги. Vamos perguntar para o compradinho aqui. Vamos ver o que vai ganhar dinheiro. Vamos tentar ganhar dinheiro. É um bom dia. Choro tudo mais. Ninguém viu o cara, o time está parado lá atrás. Ai ai ai... Olha como os caras estão vindo. Os caras estão vindo de qualquer jeito. Estão rostando a folha. Estão rostando a folha e sabem que o time está de bobeiro. Estão rostando... Estão rostando a folha e sabem que o time está de bobeiro. Estão rostando de bobeiro e o cara brinca. Estão rostando de bobeiro. O cara brinca de hit-grid. Deu um hit-grid, não precisa de ninguém. Vamos recuperar. Vamos ver aqui. Salve Zalme, mano. Salve. Tamo junto, brother. É nóis. Vamos acertar essa ninja daqui nele. Será que ele pega? O cara já fechou na marra aqui. Está tomando um PH. O cara está atrás ali. Ninguém matou esse cara, meu mano. Come com um cara desse. Revive aí, mano. Revive. Revive que está médico. Os caras estão com dificuldade de reviver. Como esse cara estava aqui atrás? Ninguém viu esse cara, meu mano. Tá brado. A gente tem que fechar aqui. Tem que ganhar essa ponta aqui. Ai, meu Deus. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O cara está na mão. Que não tinha que morrer. Deve que eu não morrer. Tem outro cara aqui que eu vi o charme. O cara tem dois... Se eu estou... Estou me empacar, velho. Suja. Se eu estou me empacar, tem outro cara aqui. Tem outro cara aqui. Estou me empacar. Ih, mason. O cara pulou em cima de mim. Muito cagão, mano. Ai, ai, ai. Vídeozinho tá bom. Tá maneiro. Tá frenete. O time tá tomando... Tá tomando uma... Uma surra violenta o time. Não consegue sair daqui de trás Não sei como é que o nosso time ainda tá ganhando Mas acho que não vai conseguir segurar não, galera Tá tomando muita porrada O time tá parado É a maior merda que dá aí, ó Opa, peguei umzinho na neide Derrite, né? Você nem tem um derrite O negócio tá aqui, ó Os caras estão aqui, estão aqui em cima Mas tem que pegar os caras que tá aqui Tá ligado, ó Tem um cara aqui, vamos murchar agora Esse cara não me viu não, velho Esse tá cego, esse tá cego Esse tá ceguinho, esse tá ceguinho Tem outro cara aqui, ó, tô ligado E esse cara que dá aqui, velho Tem um cara aqui, mano Tem um cara aqui, mas a gente pode dar os caras que estão murchando aqui dentro, ó O cara tá murchando aqui dentro Tem um cara aqui dentro Tem um cara aqui dentro O cara aqui é sujo, velho Sujo, sujo, sujo Paradinho, paradinho Vamos dar a ruxa aqui por fora, mano Deixei ele na merda ali fora, hein Deixei ele na merda e peidou, hein Vai, mano, vai, 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 vai Vamo junto, vamo lá dois, vamo lá dois, vem, vem Ai, 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 ai Corre, corre que tá cheio Corre que tá cheio Corre que tá cheio Corre que tá cheio O bagulho tá doido, galera O cara peidou também O cara peidou, peidou nós dois Então vamos sair fora Vamos peida, a gente peida junto, mano Então a gente vem pra cá Todo mundo aqui dentro, salta Quem entra pra pegar os caras daqui A partida tá frenética O bagulho tá doido O bagulho tá doido O bagulho tá doido Vou pegar essa anilha aqui Bora, dá aquela rodada aí Vamo lá Cadê cara, tem cara lá Tem cara lá Bota cara, bota cara, fedearo Bota Vai, vai, peida não Vem Isso Só no, só no munhequeiro Só no munhequeiro, vai Isso Mais dois pra vala Acabou a munição Acabou a munição Quem tem munição do papai? Tem munição aí, Fedearo Tem? Isso, recarregou a munição Toma o que toma Estamos embalado aqui Começamos o mal Mas finalzinho foi Finalzinho encaixou Resolução encaixou no final Resolução encaixou Bota pra cara Olha, bota pra cara Pra tomar aquele hit kill, vai Isso, garoto Bota pra cara Pra tomar aquele hit kill, viu Aliado Resolução dos dedos 400 com 900 Quem vai ressalhar aí Ninguém ressalhou e a gente vai ruxar Vamo ruxar junto Vamo ruxar junto Vamo ver aqui por trás Aqui, ó Uma granada Muito cagada, maluco Uma granada Parece que foi a granada Mais cagada de todos os tempos Mais sim Só que falta Ah, matamos um E morremo Então é isso aí, galera Tá acabando mais um vídeo da resolução dos deuses aí Com 120 de fove Ligeirinho na bunda Que o boneco tá Correndo pra caraca Espero que vocês tenham gostado Se quiser uma dica aí Uma... Uma dica de estilo pra mim jogar numa resolução Lança no comentário aí Forte abraço, até o próximo vídeo E valeu, guys É nóis Tchau 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 Tchau